Tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. Marcelo! O que que foi? Bora jogar um truco aí? Jogar um truco? Truco, três, seis, nove, doze. Quer começar agora? Vamos aí. Então, corta pra mim, corta agora e começa a turma do Marcelo Sem Dente. Vamos embora. Bastou o e-mail, tudo bom? Tudo certo, tem uma mensagem aqui já aqui, já aqui, já aqui, já aqui, já. No Facebook, da Facebookera, chamada Marilda, tá perguntando qual que é a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro. A diferença você vai ver agora. São Paulo tem a marginal parada. E o Rio de Janeiro tem marginal correndo. Isso aí é coisa do demônio já. Idoso cai do barco em São Paulo e morre afogado. O que que aconteceu, Percival? Olha, meu amigo, não sei. Mas pelo que você disse, aí o idoso cai do barco ali de uma morrida, né? Porque ele não sabia nadar. Tá de sacanagem, né, Percival? O que que aconteceu? Não tem como ter certeza do que que aconteceu exatamente. Obrigado, linda. Aconteceu exatamente. A água entra pelo nariz ou pela boca, a pessoa meio que dá uma engasgada. Certo. E aí, se ninguém falar com ela, se ninguém fizer nada ali, aí a pessoa morre mesmo, né? Porque é meio difícil. O cara fica vivo depois de engolir bastante água. É só isso. A família não ficou tão triste, pelo fato dele já estava velho já. Acontece. Acontece.